Ah, o verão, calor, sol, alegria e o mar. Nada como aproveitar o tempo quente para relaxar um pouco, mas peraí. Você sabia que até aí você pode encontrar a ciência da luz? Sim, dá só uma olhada na água. Ops, tá ofuscando seus olhos, né? Isso porque estamos diante do fenômeno da polarização. É sobre ele que vamos falar no Lux de hoje. Se liga aí. Para explicar sobre esse fenômeno, temos que lembrar que a luz é uma onda. Porém, diferente das ondas da praia, ela é de natureza eletromagnética. Isso quer dizer que ela oscila em todas as direções a maior parte do tempo, em dois campos diferentes, o magnético e o elétrico. Eles percorrem sempre trajetórias perpendiculares, isso é, em formato de cruz. Quando ela oscila apenas para um dos lados de maneira ordenada, dizemos que se trata de uma luz polarizada. Agora, voltando para a praia. Quando a luz reflete na água, ela sofre polarização, caminhando de maneira ordenada até os nossos olhos. E muito forte, às vezes, diga-se de passagem. Como geralmente corrigimos isso? Isso mesmo, com óculos de sol. É nas lentes dele que fica um filtro que realiza novamente um processo de polarização. Quando colocamos ele sobre as nossas vistas, o incômodo fica bem menor, porque ele bloqueia a passagem de determinadas ondas, funcionando como uma espécie de filtro. Pois então, além dos óculos de sol, podemos encontrar também filtros polarizadores em equipamentos fotográficos. Dá só uma olhada nesses que descolamos para a demonstração. Eles são aparatos que permitem a filtragem de raios de luz que poderiam estragar uma foto. E existem também filtros que fazem a polarização da luz, criando efeitos artísticos bem interessantes. Nesse recipiente com água, perceba como a luz impede que vejamos a figura no fundo. Agora, quando posicionamos o filtro na frente, torna-se possível fazer a leitura. Se você tiver acesso a um filtro polarizador, também poderá verificar o fenômeno frente a uma tela de computador ou celular. Basta posicionar o filtro na frente, girar e perceber como o aparato deixa passar mais ou menos luz. Deu para aprender um pouco mais? Então agora é hora de relaxar na praia. Vale lembrar que o Lux é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho